Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente nessa segunda-feira, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Lembrando que ontem teve vídeo de roleplay, mano, se você não viu então, é melhor você ver, tá ligado? Termina essa aqui e vê o de amanhã, não demorou? Tranquilamente? Vai ver o de amanhã, ó, o de ontem, mano, o de amanhã vocês vão ver também, vai ver o de ontem Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é o seguinte, eu vou ter que passar aqui no médico Porque eu tô, eu tô precisando de coisar, véi, ah, eu vou ter que estacionar lá do outro lado Eu tô com um negócio de sangramento aqui, véi, calma aí, ah, deixa aí, calma aí, calma aí, deixa eu encostar aqui rapidão Bora, vambora, 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 fala careca, vambora aqui, vambora Nossa, impossível que é o idiota aqui, né, véi? Chama de careca de novo, véi Ei, idiota, ô idiota E, opa Cadê? Tem médico aí não? Médico, médico? Acabei de sair de serviço, peraí Não, é você não, caralho, você vai ser atendido, você não, moleque Você não é médico, caralho Você não é médico Não, peraí então Peraí, então Peraí, você não vai me atender, não Tá, tá sonhando, vou deixar esse idiota vir atender Impossível que esse idiota é médico, mano Eu não tô acreditando, não, véi Não, eu sei Meu Deus do céu, mano Deixa quieto, mano Não precisa mais morrer, véi, na moral, véi Vem logo aqui, mano Ih, vem logo, ô caralho, véi Vai logo Me fala, me fala onde você veio Tira a mão de mim, caralho Fala onde foi o seu treinamento Faz tempo, já, parecei nada Olha, doutor, eu sou especialista aí É melhor o senhor atender, por favor Não precisa dar atenção nisso aqui, não É melhor, é melhor Ô, doutor, me atende aí, doutor Esse cara aqui não, não quero, não Isso aqui, mano Ele tá aí na maca, olha só, mano Mano, da onde que você fez essa porra de treinamento, moleque Eu sou voluntário Nunca vi esse cara aqui não, doutor Boa, boa, boa Nem perguntou Então, doutor, é o seguinte Eu tava andando de bicicleta Acabei ralando o joelho Ô, doutor, qualquer um pode virar médico agora, aqui? Precisa nem ter especializades, não? Vai tá sendo Ô, que que esse cara tá aí, velho Nunca vi esse cara pegar no livro da médico Nunca vi isso, velho Mas, 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 eu sou voluntário Eu sou voluntário Voluntário, eu tenho que ajudar só Voluntário, eu tenho que ajudar Ele só ajuda, não Ele só ajuda, não Aí, doutor, aí, doutor Isso é médico, isso é médico, doutor Bota lá na fichinha lá que ele fez Ah, amigo Te deu um chute aí, amigo Não, não, foi nada Deu chute, deu chute Ah, esse cara tem que ser demitido, velho Nunca vi médico bater nos outros Eu vou tirar pra tá, tiro desse emprego E aí, doutor, eu tô liberado? Tá sim, tá sim Tô sim, né E doutor, onde que eu faço a denúncia? Pro cara que me agrediu Tá lá na polícia, denunciei Ô, mas na polícia aqui não tem, não? Coisa pra punir ele, tá ligado? Tá ligado? Não tem como, não Não tem como, não, né Então tá tranquilo, então Aí você fala o nome dele Ô, mas que eu tô, ô, idiota Ô, idiota Tá melhor aí? Tá melhorando, amigo Vou te denunciar lá na corrigidoria, seu trouxa É, vai lá, vai lá Fica batendo impaciente aí, vai Já perde aquele processo que eu tomei lá pra vir pegar também É, demorou Eu sei que processo tá falando, mas tá de boa, mano Você vai ficar aí ou você vai subir? Subir, vou subir Já fez merda aí, né? Você não sabe porra nenhuma Você aqui então Espera aí, espera aí Vai lá, vai lá Tira a roupa Tira a roupa? Hum, hum É, mano É, mano Oxe, você quer que o cara saia de médico, porra? Hum Hum, o que, tio? Tá louvindo o Michael Jackson aí, mano Como é que é? Tá louvindo o Michael Jackson aí É pra andar de moto ali, pra não escorregar a mão, velho Não, não é pra escorregar a mão Tô ligado, você escorrega essa mão aí Ah Querendo que o cara tire a roupa aí pra você ver ele peladinho, né? Eu tô ligado, tô ligado É isso aí mesmo Vou usar essa chuva, cara Tá doido A chuva molha, mano Vai lá, filho Pois é Se cair Essa água molhada demais, velho Pode crer, pode crer Isso É isso, doutor Muito obrigado É isso aí É isso aí Ah, porra Na próxima vez, já sabe É isso aí Tem que fazer mesmo Aí, boa Eu aposto 50 no de... Mais um, mais um, mais um, mais um, doutor Mais um pra cair logo Eu aposto 500, doutor Eu aposto Dá um remédio aí, doutor Boa, boa Belo soco Não, não tá me lembro mais Ah, caramba Aí, irmão Quer comprar aquele carro lá do outro lado não? 10 mil é seu, velho E esse, aquele carro verde ali? Não Verde? Onde tem carro verde ali, irmão? Aquilo ali não? Caralho Você tem problema de dar o tonismo, mano Aquilo ali nem... Amarelo Nem é verde, mano Bora Cheira essa porra daí, moleque Sai, 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 sai Sai, sai, vai evitar a minha moto não Não vai abrir o meu carro não Sai, sai, sai Não vai, mano É, se você É com o volador da minha, por favor Hum, você vai ficar aí, então Vai, só vai ficar aí Vou falar Vou denunciar que você vai roubar meu carro, mano Aí meteu louco Aí meteu louco Não, não Sai do meu carro, velho Bora, bora, bora Meu Deus do céu, velho Não, tem cara de Uber, mano Demorou Bora, bora Bora, bora Desculpa aí, mano Já vem lá na caralho Calmei, calmei, calmei Galera, se eu tirar do carro, você vai ver, mano Eu vou te mostrar Eu ia tirar, eu tô conseguindo Você deu sorte É que, tipo, botaram o sistema agora na cidade aí que você tem que ir, tá ligado? Tá, mas por que você tá descendo? Tem que subir É, quem é esse idiota aí? Quem é esse idiota? Quem é esse idiota? Fala seu nome Beleza, do nosso, você me chama meu patachi meio da rua, né? Claro Quem é esse idiota? Quem é esse idiota? Tá batendo no meu carro, quem é? Olipe, olipe Nossa A próxima vai perder sua moto, hein É, pare a ação, né? O cara já chega em mim, me chamando de... Opa, mano Que isso, mano Derrupa essa porra da moto É, cara, palhaço A próxima fica sem carro, mano Sem moto Pô, velho, tô tentando falar com o patachi Se eu me deixo Vai falar o caralho, mano Dá uma sugar aqui, velho Vai embora, vai embora Vai favela lá, vai, 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 vai Esse cara aqui parece uma lata de sardinha Tá bom, mano Vai pra favela Você não fazia o quê? Então, a gente vai fazer os negócios Vai lá na favela lá Tô com a ideia boa aqui, velho A gente não fez ainda, tá ligado? Uma ideia boa, ideia boa, ideia boa Sobe lá Não, quer vender esse carro aqui não? Não, fala a ideia aí Sobe lá, está indo lá na favela O que é que você falou? Quer vender esse carro aqui não? Depende, mano Qualquer 200 mil é seu 200? É, 200 mil Eu pago seu Pô, velho Fui vender ali É... Pega o caramba Parte de transmissão em roda Deu só 6.400 Eu tenho um monte de coisa pra vender Eles não quer dar uma ajuda não, velho Pra vender as paradas? Ah, eu tenho que dividir pra torna Ah, não Não, não Sério, sério Eu acho que eu tenho lá em casa Mais ou menos umas 20 mil partes de carro lá, velho Parte de carro? Quer ir vender agora? Bora, bora, bora Sobe, sobe Oh, a parada é a seguinte Eu não sei se meu carro é lerdo Ou esse idiota aqui não acelera, velho Vai, porra Deve ser os dois, né? Estão acelerando, mano Esse carro é uma porra Porra, parece que o cara vai e desacelera, mano Caralho Você assumiu a careca, mano? Tirou a chinchila mesmo, né? Caralho, amor Essa é a careca sua, velho Tá aqui, pariu, velho Caramba, eu fui lá na garagem Cheguei em vocês Eu tenho que ir umas também pra vender três Bora, 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 bora Senta o pé, sento o pé Carro velho, quer dar pra mim não? É, mas esse carro não põe, né? Na mão desse idiota o carro parece uma lesma, porra Não tô entendendo Eu tô acelerando, eu tô acelerando, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Estou com 5 mil na carteira, no banco Vai, vai, vai Acelera, porra Cera, o carro não põe minha coisa Não, você não vai adireitimar essa merda, não Aí, o cara passando com essa porcaria de banheira, velho Essa banheira, aí Ah, vai pra cá do caramba, velho Ah, não, velho Eu vi Ah, velho Meu Deus, mano Que moleque Que mula Olha isso Cai de cara no chão, sua merda Caralho Tá doido, velho É, somos o cabaço Não, tomara que ele não consiga nem levantar essa merda Ah, fala, fala Meu Deus, que que é isso, velho Que porra é essa? Vai ser um... Caralho, acho que ficou um pedaço de você no chão ali, velho Dá uma olhada ali, ó Bora lá, bora Bora lá, bora lá Acho que foi só um pedacinho, só Eu tava indo devagar pra não cair Você pede pra acelerar, mano Ah, pra que que você vem? Olha aquela banheira do caralho ali, ó É, bonito ou não, é melhor que esse carro aqui, não Torço feio esse carro aí, parado do nada Quer levar logo, não? Isso O preço é só Isso, cara, isso, cara Vai lá, vai lá, vai lá Olha aí, eu soltado Tá parado, porra, você é burro Vai no lado dele, velho Vai pra casa, o cara tem pé, não? É só uma musa, velho Ah, vambora, vambora Olha lá, olha lá, de quem é o carro lá, olha lá Vamos aí, ó Eita, porra Me ajuda, hein Me ajuda, você quer de mecânico Valeu, irmão, é nóis É nóis, hein Nem queria roubar seu carro, não, mano Caralho, velho Eu pensei que era polícia ali, já, atrás Rapaziada, rapaziada, rapaziada Tem uma titã com quatro caras na garupa Tipo, tem uns oito caras nessa titã aqui na frente, mano Que porra é essa? Oito caras na titã? Tem como, tem como Tem como ir quatro fora e quatro dentro E por que esses caras tão tudo aqui? Eles tão na frente da favela, mano Já cheque, já cheque, já cheque Passa aí, você vai ver ele Fala aí, irmão Tá assaltando aqui na frente? Olha aí Você chegou a ver a placa? Porra, não vi a placa Que merda, velho Eu tô, eu tô Posso falar que você pegar o cargo da VK aqui, tá ligado? Tá, tá Onde que é, onde que é? Não sei No barzinho lá do baú Cara, a gente vai vender tudo que tem lá na casa Tem muita coisa Precisa de dinheiro, velho Cadê? Você tem alguma coisa pra vender, ô idiota? Já vendi, né? Deu pouca coisa Eu tenho um monte de coisa pra pegar Vou botar tudo no carro Vai, vai Vou botar tudo assim, pô Vou dar tudo que eu tenho Só um, só um, só um, só um, tá bom Não, não, vou te dar tudo Eu fico muito Eu me arrisquei pra caralho Pra te dar tudo, pô Você não acredita não? É, mano, é muito gentil Muito obrigado, lógico, pô Eu vou te dar tudo aqui Não precisa de dinheiro não Pô, mano, essa cara porca sua Entrar Vou pegar tudo que eu tenho aqui, mano Calma aí, deixa eu pegar Vocês vão ver tudo que eu tenho aqui Pra vender, mano Preciso juntar dinheiro Porque olha aqui Eu tô com 94 Enquanto tem que juntar a 100 Pra poder vender Então, ó Eu tenho 11 transmissão Eu tenho brinco Ah, eu tenho Isso aí mesmo Sapato Cinco sapatos Ah, aquele último roubo Eu botei dentro do outro carro Eu vou lá pegar o outro carro Tá ligado E tem um dinheirinho aqui Pra limpar De boa, de boa Tem uma mochila Isso aqui não precisa, tá ligado Cadê esse? Pegaram tudo que tem? Opa, amigo Fala, irmão Ah, não tenho nada Vamos lá Sabe se tem alguém aí Pra comprar um corre aí? Rapaz, não sei Eu só moro aqui, né, vó Não vi ninguém até agora, não, vó Valeu, valeu, valeu Vai pra casa do caralho, tio Você acha que eu vou te dar essa mora? Cadê tu? Ô Tô, tô Fala Ué, idiota Mudou coisada e sumiu Ó Ali dentro da Ali dentro ali Tem um monte de coisa, mano Tudo que eu roubei de carro e tudo Eu botei tudo dentro do baú da 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 facção aqui, velho Agora que eu lembrei Não quer vender logo tudo isso aí também, não? Cara, meio de coloca no baú Quer ver? Eu fico pra você Eu tinha umas peças lá que eu desmanchei Ficou pra mim Sei lá Tem um carro lá atrás, lá Deixa eu ver um carro lá O cara que a gente tava querendo roubar Ah, é pior mesmo É ele mesmo, velho Vou dar um cortezinho aqui, guys Calma aí Já volto Calma Eu sigo Agora eu vou fechar E aí? Agora o cara tá lá esperando Tem uns 10 mil só pra me dar, não? Tô com 5 mil no banco Tem cara de banco agora, porra? Tem, mano Pô, te ferrar, velho Cadê o cara não atender, velho? Porra, meteu louco, hein? Então, seguinte O que você falou aí na mensagem? Você tinha uma APT pra vender aí? Uma APT, você fala o quê? Estola Estolinha? Eu vou ver aqui se tem no baú, velho Eu não sei se tem Deixa eu ver aqui Beleza, eu tô aqui no bar aqui esperando Que eu... Ah, é você que tava com aquele carro preto? É eu mesmo Cara Os caras com a roupa seu carro, porra Ah, velho, o carro tava tudo arrebentado Tem mais alguém aí na frente aí, mano? Ah, tem um cara de moto Que eu vou mandar ele ralar, mano É, sei lá, né, mano? Uma Fraser Uma Fraser É que eu tô sem a parada aqui Pra você tá olhado lá dentro Não, tranquilo Qual coisa você me dá um salve? Calma aí, calma aí E os produtos? Vai querer vender mais? Lá? Tem que vender, né? Os caras tão pedindo, pô Os caras tão pedindo Tão pedindo Então eu vou ver se já tem aqui Eu já vou te dar logo, mano Calma aí, então Beleza Deixa eu dar um salve já Pra vir em Cuguinhos Que buscar o carro também Demorou, demorou Calma aí, então Deixa eu só ver Checar aqui Eu já te dou ligo de novo aqui Não posso sair aí na frente aí, não Calma aí Tá tranquilo, fechou Calma aí, deixa eu ver se tem aqui A pessoa que tá querendo E se também tem Se tem produto, mano Não sei se tem produto aqui Retirar Nossa, tem 3 AK Nossa, a gente tem 4 armas, mano Que isso, velho Deco pra mim Não sei nem que 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 é isso De piroca Ô, palhaço A gente tem coisa pra vender, não, né? Ah, tem aqui, ó Tem pistola, não, né? Não tem pistola Idiota, não fala, não Pegou só as coisas lá, ó, Esquirito Peguei, peguei Peguei minhas coisas Vão querer vender? Pegar as minhas Pô, a falta é que aqui dentro do negócio Tá cheio, velho Aqui dentro do baú Não quer vender esses troços aqui logo tu também, não? Que tá aqui no... Não, porém, Esquirito O que vocês estão fazendo? A gente vai vender tudo que a gente tem, tá ligado? Pra ganhar uma grana, né, velho Que tá osso Eu fui olhar aqui Não tem arma Não tem... Tem algumas metas só Vocês estão onde? Vocês estão onde? Estão aqui no bar Vou mandar namorado Pra ajudar você, mano Fala Minha época não tinha salário, mas tinha arma Agora não tem salário Ah, sua época o caralho, moleque Vai falar, beleza Até agora eu também não recebi salário não Quero saber onde que tá Mas tá de boa Ah, não recebeu Não, até agora não Eu tinha que ter recebido o segundo ano passado Eu não recebi não Caralho Caralho, cara Aperta o botão do rádio pra tossir, mano É foda, é foda, é foda Então é o seguinte É... Cadê? Pega tudo aí e vamos fazer o negócio Tudo que tiver pra vender É pra ganhar uma grana Ó Eu tenho um... Tem parte de motor aqui Pega joia Então, tem um produto aqui, mano Tá ligado? Dá pra gente fazer isso daí Agora a APT não tem não Tem nenhuma, nenhuma Nenhuma, nenhuma A gente tá sem aqui no momento Deixa eu fazer encomenda, tá ligado? Ah, pode crer Aí o produto tem, mano Eu posso te... Tá ligado? Te passar Tranquilo, daí vai ser aquelas 200 de novo no caso É, vou vir aqui, ó Dá pra te passar 200 aqui Eu acho que deve ter mais Eu tenho que esperar o chefe entrar aí Acho que tem mais É, que você não quer pra receber O resto, que foi moto? Depois que você me dá um salve Daí eu venho com a Sandy King pra buscar, tá ligado? Demorou, demorou Assim que ele botar a cara aí Eu já te chamo Você pega logo tudo de uma vez Tem isso, que é isso, mano Os caras da barragem foram lá no seu local? Foi, mano Esses caras tão roubando direto lá, mano Eu tô com o informante lá E falou com os caras de lá, mano É um tal de... Matar sem medo Alguma coisinha Matar sem medo? E qual é o nome do outro cara? PX PX? Isso aí Ah, pode achar que a gente vai atrás desse cara então Matar sem medo e PX Lá da barragem É, esses caras aí Pode crer, pode crer, pode crer Valeu Depois te dá um toque aí Quando tiver resolvido aqui, certinho Fechou, eu colo pro outro carro aqui dentro Valeu, falou Falou Pronto Já tá dando ruim lá embaixo, certeza O que que você tá escutando aí, ô cabeça de algodão? Não, 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 não Cadê? Já tá todo mundo com os negócios aí? Tem mais coisa que precisa de... Eu tô, eu tô Tem alguma coisa pra pegar aí? Não, não Você tem negócio pra vender? Alguma coisa pra vender? Bora o pagate de todo mundo no palho Pega tudo, pega tudo O que que é? Bora todo mundo no palho Todo mundo no palho? Mas dá não, vamos lá Dá não, dá não Demorou, demorou Vamos esperar, vamos esperar aí Vamos esperar o idiota do patatino Eu já volto aqui, guys, calma aí Vai, vambora Pra onde? Porra, não abre o capu não, mano Fecha o capu Cabeça gigante do caralho Que até sai no teto, velho Meu Deus, mano Vambora, vambora Eita Que isso? Os caras mascarados? O que esses caras passaram aqui? Não sei não Eu vou atropelar, hein Esse teto seu aqui, desse palho, tá arregaçado, hein Não sei quem passou aqui não, mano Eu vou passar por cima, hein Não parou por quê? Tava mascarado Você tava mascarado passando aqui? Pô, mas é melhor pra vender a primeira joia, não, velho? Não, vai nas peças mesmo Tá, tá É que não, das peças já passa nas joias, tá ligado? Porque é perto Demorou, demorou Vambora, vambora, guys A gente tem que vender os negócios, hein, mano Vai, vai, vai Como é que você botou se tu tá parado aí? Eu não botei na minha consciência Você desliga a cabeça? Você consegue? Não, eu faço meditação, né Meditação Em um carro em movimento? Quem foi a meditação em carro em movimento? Ele tá mais na estrada de terra, rapaz Mas ele tem que ser experiente, né Tem que ser experiente E você é? Toda situação você tem que ter a paz no interior, entendeu? Entendi, entendi E você tem paz no interior, então? É Caralho, ele tá ruim Ele tá mais na cabeça dos caras, velho Calma, se a gente chegar lá eu volto, mano Os caras é muito palhaços Eu acho que eles não vão cair nessa de mecânico não, velho, mas tá de boa. Abre a janela. Não dá, não dá. Não tem nem como abrir esse carro merda. O carro é assim mesmo, tio. Eu tranquei pra ninguém ver quem tá dentro. Eu tô sentindo ventinho aqui, mano, minha cara. O que é pra essa? Vambora, vambora. Deixa eu dar um cortezinho quando chegar lá eu vou. Bora, bora. Não, Juvenil, eu dei essa volta toda pra gente não ser pego. Só que você é um palhaço idiota, talvez você quer ser pego. Mas eu não quero ser pego. Fecha essa merda, mano. Meu Deus do céu, velho. Não fui eu, não. Não fui eu. Calma aí, calma aí. Fica olhando, fica olhando pra ver se tem nenhum idiota aqui. Aí eu deixo tirar aqui. Só a gente aqui de idiota, né, mano? Quero não saber essa informação. Aí é normal. Vai, vai, vai. Vou tirar aqui as paradas. Tem que tirar isso aqui. Ah, não, aqui é parte de carro. Tem que tirar a parada de carro, mano. Fecha esse portão, caralho. Tem mais roda lá, tem mais roda, hein? É. É, eu tenho que ver parte de transmissão. Ganhei 9 mil. Caralho, ganhei 10 mil, velho. 10 mil, mano. Baú, caralho, baú. O negócio é meu. Guardar em baú na minha cabeça aqui. 9 mil só, mano. Caralho. Ganhei 10 mil, velho. Vambora. Eu ganhei 5 com 4, velho. Eu tinha 12 partes de transmissão só, meu. Bora, moleque. Entra aí. Marca já o outro. Marca já o outro já, que é o... Os negócios de bijuteria, celular, brinco. Porra, pior que eu tenho mais no outro carro, mano. Eu guardei mais no outro carro, velho. O que você tem aí? Eu tenho pouca coisa aqui, velho. Mano, eu acho que é na joelheria, velho. Eu tenho brincos. Não, não, não. É aqui do outro lado. É, eu tô ligado onde que é. Eu sei onde que é. É lá, é, 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 lá, lá, lá. Não pegava, não, não pegava. É aqui, pô, é aqui desse lado, aqui. Aqui, ele vai lá, né, tá ligado? É, mano. Agora, se vir por isso, eu não paro, não. Que dinheiro sujo não dá pra fazer coisa, não, velho. Ué, não, mas o cara não sabe que dinheiro sujo é muito me enganado. Não, mas aí você tá ligado, né? Tá ali, dinheiro sujo. Ele, porra, esse dinheiro é sujo, tá ligado? Porque fala que a gente acabou de vender umas peças, né? É, eu tô ligado aonde você tá querendo chegar, que não tem como o cara saber que o dinheiro é sujo. Mas aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se os caras verem ali, nossa, velho, você comprou dinheiro sujo, tá escrito na nota, pá. Não. Aí eu tenho culpa. Eu vou falar que eu sou mecânico e o dinheiro acabou sujando de graça. Exatamente, essa desculpa é boa, mas alguém vai aceitar essa desculpa sua? Ué, aí o problema é do bagulho, né? Aí, mas aí eu acho que os quatro vão ser presos se você meter essa, mas tá tranquilo. Não tem sentido, não tem sentido, mas faz sentido, mas eu acho que não tem muito sentido. Esse dia vocês fez calabouca, só vender aí, calabouca. Eu acho que minha avó deve estar vendendo aqui, trabalhando aqui, louco, tá aí. É, tá dando um anel aqui, ó. Sapatos. Brinco e sapato. Pronto, vendi brinco e sapato que eu tinha aqui, tem até mais pra pegar lá, velho. Deixa eu ver aqui. Ô, aqui tem os papéis de rota, mano. Ah, eu vou contar aí, mano. Isso aí, negócio é pra gente fazer molotov, isso aí. Isso aí, pra gente fazer molotov. Vambora, vambora, vambora. Tá, tá, tá. Colocava aqui, ó, seu burro. Ah, é, então eu não sei o que é, não, velho. Sai do meu carro, mano. Nossa, eu desço todas as escadas, velho. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai, sai, careca do caralho. Vai logo. Mete o louco, não, mano. Tá aqui, pariu, velho. Ó, se der merda, você já sabe. Não, vai, 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 vai. Não, 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 vai, 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 vai. Agora é o seguinte, se der merda, ele nunca mais... Não, não, vai lá. Ó, já tá fazendo merda. Volta aqui, vai, vai. Já tá fazendo merda, vai, vai, vai. Já tá fazendo merda, vai, vai, entra. Se der merda, você volta. A gente tem que voltar lá na favela e guardar esse dinheiro. Tá todo mundo com dinheiro sujo. Ah, velho, não deixa o potenteiro pilotar, não, mano. Não, 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 vamos ver, vamos ver. É a última vez, mano. Ó, se acontecer, ele vai ficar perto. Se acontecer, ele vai ficar perto. Não, ele vai ficar. Ó, na fuga, eu me garanto. Eu não me garanto. Não, então demorou então. Fuga garante. Ah, eu dou fuga até de bis? Não, bis é uma coisa. Agora, como é que você vai botar essa jagunça pra dar fuga, mano? Eu tenho quatro Bs aqui dentro. Ah, e tem dois crânios ali, alvo ali pro lado de fora. Vou descer o seu, né? Um desses crânios é o meu. Os bancos aí atrás é mais elevado. Eu entendo o carro na mão desse idiota, parece que acelera e desacelera, mano. Ô, como você... O que você tá falando? Ô, como você tá vendo... Como você tá vendo que a sua cabeça tá pra fora? Ué, mano, é que eu olho pra cima e a minha cabeça tá indo pra fora. Você não vê isso, não? Ó, aqui, ó. Porque dá pra sentir um vento baixo, né? Quando ninguém... É, tá legal. Isso aí, mano. O vento bate na cabeça aqui, né, burro. Vai, vai. É, mano. Quer dar de bonzão. Por que que ele acelera e freia ao mesmo tempo, mano? Tira esse moleque do P1, velho. É pra não cair naquele lugar, mano. Meu Deus. Não sai do P1, mano. Olha isso, velho. Mano, eu não entendo com vocês. Ah, velho. P1, horrível. Sai do P1, patatiro. A gente tá com um monte de negócio aqui. Se tu vai devagar pra não cair, por que que tu vai pilotando, mano? Eu tô horrível, eu tô horrível. Caralho, velho. Não, não, deixa, deixa. Vai indo, vai indo. Nunca deu ruim comigo. Não, nunca deu. Não, nunca deu. A acelerar sabe por lá. Aí, eu sei que você tá fazendo com o meu carro. Olha que você tá fazendo com o meu carro, ó. Quebrou a placa. Vai passar onde tem um monte de polícia. Isso aí, vai, vai, vai. Vai indo, leva o nosso pra morte, vai. Eu vou decidir esse carro, eu vou a pé, mano. Meu carro já tá quebrado e tava inteiro quando te dei. Vai indo. Ixi, mano. Você por que que vocês deixam o patatiro do plantão? Eu não sei o que que o esquisito deixou, né, mano? Não, eu ia fazer o que, mano? A gente tem que chegar logo. Eu tô com o dinheiro sujo aqui. Ficar brigando lá embaixo. Mas se ele tá de pé um, ele vai mais devagar do que você? Mas pra me tirar o cara do carro, o que que eu vou fazer, mano? Eu não consigo. Eu consigo ir. Você tá indo, patatiro. Vai logo pela rodança. Não, por aqui mesmo, por aqui mesmo. Pra sair, né? Vai lá pra algum lugar aí, mano. Vira a direita aí. Perigoso, né, mano? Vocês não conhecem aqui a cidade aqui. Fala a boca aí. Vai, 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 mano. 11.250 de coisa. Tem mais 94 lá. Já dá pra limpar, mano. Agora quem vai limpar, eu não sei. Vai, 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 mano. O cara tá tão com medo aqui que ele tá segurando já com a mão lá de fora aqui, velho. Eu tava vendo a mão dele pra ele. Puta que pariu. É, eu fecho o olho quando você dirige. É que eu tô com medo aqui. Caralho, vai dar ruim essa merda ainda. Olha só, velho. Caralho, ele fica em linha reta, sua idiota do caralho. Ele fica fazendo zigue-zague. Ele tá achando que ele tá aquecendo o pneu do Fórmula 1, essa porra. Eu acho que ele tá tudo é dele, tá ligado? Eu acho que o P1 aqui é consciente. É, é consciente. É, é, é assim. É, é assim. Meu Deus do céu. Boa, que coisa é caminho, Patatino. Vai logo aí. Vai logo. Vai logo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Pra eu picar o 19. Ah, essa é aquela sua boca aí. Com parremeja. Eu botei aro 19 no carro. Não quero ver. Vou soltar a pipa aqui, ó. O cara vai levar a aina pra polícia. Olha só, mano. Polícia, mano. Me fala uma vez que eu tomei... Que eu nunca... Eu tinha pipa cadeia com você, né, garoto. Ah, deixa eu ver. Um, dois, três. Chutando assim, porra. Pelo menos oito. Pelo menos oito. Eu sempre fui pra cadeia, não, eu sempre fui pra cadeia Se eu não tivesse esse problema de coisa aí, mano, de cabeça aí, mano Vai logo, mano, pare da desculpa, vai embora O que esse tio tá fazendo isso ainda, mano? Eu não quero Meu Deus, mano, o bicho é um palhaço, na moral, velho Não tem como não, velho Pega esse caminho aí do jefe Tá o que, mano? Tá noiano Vai, vai, vai Vai de pistola, roubando Não conhece o conhecedor Carro lá na frente, carro lá na frente da polícia Vai logo, desgrama Entra logo Polícia? É, polícia sim, idiota Entra aí logo Era, era a polícia Vira aí, vira aí, vira aí Nossa senhora, quase deu ruim, viu? Ainda bem que aquele cara foi parado, velho Senão a gente ia ser pego, sem certeza, velho Ainda bem, a gente vai faltando feio Ah, você, senhor A gente já tava na favela 50 anos atrás já Andando a 40 por hora Você vai consertar o carro se você bater, hein? Já fica esperto Bateu Bateu, não Vou colocar essa grana no baú, mano Ah, pode botar, minha não Gostou do P1, hein, rapaziada? Não Não, é P1 nojento Para, para esse carro aí logo, caralho Deixa eu sair aí Para essa porra, não Deixa eu sair Ah, ele faz propósito Para, para, para Vou trancar essa porra, você não entra nunca mais aí Bora, vambora, vambora Deixa eu guardar aqui Tantanana Estamos com 105 mil, mano 105 mil 105 Alguém limpa para mim aí a grana? Lavanderia Ah, aí quebrou, mano Vamos ver se o caralho faz para mim 105, velho Tem ali Já dá para fazer, já Tantanana Deixa eu dar um cortezinho aqui, cara Vamos ver o que a gente vai fazer agora Conseguimos vender as paradas ali Já volto Não, não vou falar nada não Só quero ver se a porra explodir Vai, vai De boa e tal Relaxa Tranquilo, tranquilo Isso aí, isso aí Não, isso aí está certo, está certo Está correto Não, isso aí está correto Está correto, está correto Isso aí, faz um hambúrguer no meu carro Está reto, está certo Está errado não, pô Isso aí é correto mesmo Olha, mas eu tenho virado Não, não É assim mesmo, é assim mesmo É para fazer hambúrguer, é, é É para fazer hambúrguer aí É assim, é assim De boa, de boa Tá, o que você vai fazer, mano? Deixa eu fazer? Resolve aí O que você vai fazer? Pegar carro Pegar carro na rua? Isso, carro Não sabe o que é carro Vambora então Dá cala a boca aí, mano Seguinte, nós vamos fazer o que? Vamos em duas motos aí Que é sério Ah, cala a boca Pode ser, pode ser, pode ser Eu vendeço o Arthur aqui Duas motos, duas motos Vambora, mano Deixa eu vir aqui, cara Vamos trocar de roupa aqui Já sai na rua Vai dirigindo Você e o Arthur Tá Tá, tá, tá Calma aí Deixa eu trocar a roupa aqui Rapidão, guys Então a gente já vai sair Direto lá pra rua já, mano Fazer alguma coisa Ficar parado aqui Igual um idiota Não dá não Não vai então Vou ter que resolver o negócio Pro cara lá embaixo Ele não vai de pé ou não É o seguinte, guys Já tá aqui na loja de arma Vamos comprar aqui O quê? Cadê? 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 A tua a gente não tá armado, a tua a gente não tá armado. Meu Deus, mete louco não, vambora, vambora. Vocês são muito cagão, muito cagão. Já peguei uma adaga, mano, caralho, isso é uma bitch. Vamos pro fogrão lá. Vambora, vambora. Vai, 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 idiota. Que chapéu chato, mano. Para pro grão. Tira esse chapéu tudo da hora. Tira esse capacete do caralho. Tira o capacete. Acho que voltamos no primeiro dia que nós ficamos na cidade aqui, assaltando em faquinha. É, tem que ser assim agora, né? Ah, eu ganhei uma grana, tá ligado? Eu ganhei uma grana, não vou mentir, tá ligado? Porque a tira tu nunca deu, hein? Cala a boca. Ah, eu também não soube de sono. Ah, mas aí se pegar a dinheiro pra ocupar a arma, o que eu vou fazer? Com a arma? Você gastava todo o nosso salário. Ah, mas agora ele dá salário assim. Só por causa dessa fala dele, ele deveria virar o quê? Vendedor, sua porra? Ah, vira logo fogueteiro aí. É, tem que virar fogueteiro, mano. Só tô fugindo aqui da polícia. Vocês estão indo da onde, mano? Mano, tu faz uns caminhos pra não pegar a polícia. Hoje vai dar no mesmo, mano. Daqui 10 minutos nós temos que ir já, mano. Verdade, mano. Vou aumentar pra PM. Vai ser vocês aqui de cima já. Ah, não. Vai aumentar pra PM mesmo, não sei. Uhum. Time infinito. O dia que você entrar pra PM, mano, eu mudo de nome, velho. Deixa eu na DP lá então. De boa, de boa. Se eu deixar você lá, acho que você vai preso, vai não? Deixa lá, deixa lá. Uhum. Tô legal que tem alguém atrás de... Oh, tem um tratô aqui, velho. Caralho, deixaram um tratô, mano, aqui, velho. Tem um cara caído lá? Tem um cara caído lá. Isso aqui, isso aqui. Deve ter assaltado a dele. Tá, não, tá, não, tá, não. Vocês estão aonde, mano? A gente tá aqui onde vende. Acabando de pegar 5 mil no chão. Ah, tá, tá. Ei, vamos lá pra fazendinha lá no norte. Vambora, vambora, vambora. Vamos ver se a gente consegue achar alguém. Vambora. Assim que eu achar eu volto, mano. Que tal o urso? Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Vambora, vambora, tio. Deixa sair não, deixa sair não. Pega, pega. Já sai. Ah, vai, vai. Vambora, vá, vai. Pode, pode, pode. Eu levava tudo, calma. Pega tudo, pega tudo. Pega tudo. Vai, mano. Vai, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tinha alguma coisa, tinha alguma coisa. Eu queria ir, olha a Britain. Pega até a ela pra ele, né. Boa, boa, tem três moto, vambora. Aí, conseguiu a X, Deus. Boa, caralho. X, Deus. Bebe tudo então, já que você gosta de leitinho e uma boca, mano. Você pegou só isso, o cara não tinha dinheiro? Tinha dinheiro ou não, velho? Mano, não deixa o Patatiro roubar, que ele vai pegar dinheiro e vai falar que não tem, velho. Não tem, não tem. Mais um, mais um atrás de nós, mais um atrás de nós, atrás de nós tem um. É ele, é ele, é o Arthur. Ah, esqueci, três motos, vai, vai, vai. Já pegamos um idiota ali, mas era o segundo, só que eu não gravei, esqueci, velho. Tava gravando, só que parou de gravar. Gente, que a gente vai, gente vai. Mancha, porra. Ah, já vai desmanchar, velho, caralho. Bora, vambora, vamos desmanchar aquela merda lá. Você não quer vender pro cara não, velho? Vender pro dono? Quanto que ele vai ter que pagar pra tirar essa moto? Mano, acho que é uns 50 mil, velho. Aí, vende por 25 mil pra ele, velho, vê se ele não quer comprar. Tá, mas e aí? E aí, se ele chamar a polícia? Ele não vai chamar, se eles roubaram o celular dele e tudo. Ó, tem mais um item, não? Mas se não é pergunta no ilegal, já que roubou ele, não vai ter como ele responder, velho. Ah, tá nem aí, eu vou desmanchar. Ah, só desmanchar, então eu acho que era uma boa estratégia, velho. Uma boa estratégia de calabouro que se ganhou. Vender pra quem foi roubado, mano. A gente ganha mais dinheiro, mas tá tudo boa, desmanchar aí já, né? Você viu se tinha alguma coisa aí no porta-mala? Ô, eu tô olhando lá no imenso. Ó, o idiota fazendo merda já. Vai, 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 vai. Tira, 15 minutos, mano. Bora você arrumar logo lá pro nós ir, mano. Essa porra de chapéu fica botando toda hora, mano. Que negócio chato, velho. Tira o capacete aí, mano. Pra eu, sou o cabalho. Meu Deus, o que que foi isso, mano? What the fuck? O que que foi isso, mano? Oxê. Nossa, mano, o que que foi isso, velho? O que é isso, velho? Nossa, eu não tenho nada de errado, eu não tenho nada de errado, velho. Calma aí, calma aí. Mano, o que que foi isso aqui, velho? Caralho, o poço explodiu, velho. Eu nem encostei em nada. Caralho, como é que eu saí vivo disso, mano? Mano, eu vou guardar essa adaga. Vai que a polícia para aqui. Vou guardar dentro dessa moto aqui, velho. Eu não tenho nada de errado. Cadê, cadê? Deixa aqui, deixa aqui dentro da moto. Meu Deus, mano. E agora, velho? Que que eu vou fazer com esses caras aqui? Caralho. Puta que pariu, velho. Que que foi isso, mano? Meu Deus, velho. Alô, tá ouvindo? Caralho, que porra foi essa, velho? Meu Deus, você tá com pulso aqui ainda, demônio? Ai, se eu levantar eu te mato. Ah, o que que eu fiz, mano? Você é louco? Eu fiz nada. Tá com pulso ainda? Deixa eu ver. Calma aí, calma aí. Eu vou botar aqui na parte de trás o dedo aqui. Vamos ver se tá com calor ainda. Caralho, tá quente, hein, mas tá vivo, velho. Ou explodiu muito. Tá porra, mano. E agora? O que eu vou fazer com isso aqui? Tá ligado? Eu vou chamar o Samu, velho, que ele resolve. Vou chamar o Samu, ele que resolve. Ah, eu tenho culpa não, filho. Eu tô de boa, mano. Tô inteirão. Vambora, guys. Vambora, guys. Deixa eu botar aqui o chapéu. Mano, não sei o que aconteceu não, tio. Mas tá bom. Se eles foram curados aí já, mano. Cadê os outros dois? Conseguiu sair de lá? Isso. Fala e não responde, idiota do caralho. Bora, vambora. Vou botar ali na favela ali. Os caras vão guardar os negócios também. Que pegou. E a gente volta a fazer outra coisa, mano. Não, vou ficar a sair com esses moleque burros, não, velho. Sempre dá merda esses negócios. Tá doido, velho. Vou ver que eu vou fazer outra coisa aqui, mano. Tem que ir lá embaixo, resolver os negócios lá de baixo. E vou dar um corte, já volto. Eu acho que voltou. Nossa senhora, mano. Quase que tá ruim com essa mula do caralho. Não vê nada não, velho. Não tinha aparecido ali. Eu que me livre, mano. Você não quer comprar uma mente melhor ali, não? Mano, é... Eu vou dar uma patatina aqui e ele leva aí, mano. Eu não posso ir, não. Porque eu corro pra toda coisa aqui. Nossa, eu ia levar a parada lá pro cara, mano. A polícia apareceu do nada, velho. Toma essa porra aí. Não tem nada aqui, não, mano. Toma aí. Calma aí. Leva lá pra ele consertar a moto lá, mano. É, vamos que eu vou ficar lá, hein, tio. Vou ficar aqui. Vou chamar o cara, tá ligado? Pra ele pegar os negócios aqui, os produtos, mano. Deixa eu já ligar pra ele pra ele vir aqui logo pegar os negócios. Cadê? Telefone. Vamos ligar pra ele aqui. O Pedro falou que ele tem 260 na casa. Eu vou pegar 260 aqui, vou dar ele. E depois o Pedro bota no lugar. Alô? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E aí, quer pegar o negócio aqui agora? Beleza, vou constar ele. Você vai vir de quê? De quem aqui que você vai vir? Vou pegar o negócio. Foi isso aí, só de Kim. Só de Kim. De boa aí, como é que você vai fazer? Vai pegar, vai direto, vai pegar aquele mesmo, aquele sistema lá. É bom fazer o mesmo esquema, né? Mesmo esquema é bom, mas aquele negócio aí, velho. Acho que eu vou pegar o mesmo esquema. Daí o outro rapaz lá, em vez de ir comigo, ele fica aqui pra ir com o guincho, tá ligado? Tinha mais alguém pra ele fazer entrevista, mano? Tem, tem mais um só. O outro deu um problema aí que ele teve que sair e viajou. Pode crer. Então, só tem mais um. Ele tá por aí, não, né? No momento, não. Ele teve que resolver um BO ali, mas... Então tá tranquilo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer aquele esquema lá de guinchar o carro? Positivo. Então demorou, então. É só chegar aí. Vou te passar 260, tá ligado? Beleza. Então chega aí. Valeu, valeu, falou. Aí, caralho. Pronto. A gente vai passar 260. Eu vou deixar pronto ali. Os negócios. Deixa eu ver aqui, né? Se já tem mesmo. 260. Depois o Pedro pega e bota no lugar de volta, mano. Que ele falou que ele tinha e que ele ia dar lá pra baixo. Então eu vou dar um cortezinho aqui. Assim que ele chegar e a gente já volta com vocês, mano. Tá bonito, hein? Olha esse céu azul, cara. Olha aquela nuvem, velho. Sabe o que é aquela nuvem ali, mano? Porque lá ali é a explosão 2.0 que teve perto daqui da cidade. As nuvens se chocaram com o céu. Aí ficou azul, mano. Então toda nuvem agora, você pode ver ali, ó. Tá ficando azul, ó. Ficando azul. Aquela ali tá um azul claro, ó. Cê tá vendo? A lua. A lua não fica azul porque a lua tá mais distante, tá ligado? A distância daqui na lua é 4 anos luz, tá ligado? É só ser uma coisa que você sabe. Eu sou estudioso, mano. Eu tô aqui na favela, tá ligado? Mas o que que tem uma coisa a ver com a outra? Então aquilo ali parece algodão doce, mas não é algodão doce. Aquilo ali é uma nuvem. Dá vontade de ir lá e dar uma mordida, que é algodão doce de chocolate de uva? Dá vontade, mas não é uva. É chocolate. É algodão doce, demorou? Então eu já vou dar um cortezinho aqui e já volto aí, mano. Fala aí, irmão. Tá comprando uma droga aí. Que que é? Como é que sai pra mim? Tá comprando uns negocinhos ilícitos aí pra mim? Depende, tch. Depende. Que que cê quer? Como é que é o negócio? Cê é novo? Cê é o quê? Cê é idiota? Eu sou novo na cidade, entendeu? Cê é novo, né, irmão? A parada é o seguinte. Cê tem informação, tem que ter o produto. A informação você paga 15 e o produto é 750 a cada, mano. Ah, entendi. Cê tem a grana? Não, a grana tu não tem, não. Tem só 13. Cê tem 13, né? Vou ver se eu consigo mais ali, então. Vai lá, faz isso daí, mano. Na próxima, cê volta aí. Posta a pistola aí. A pistola? Mas cê não tem dinheiro nem pra comprar a deficiência, vai querer a pistola, mano. Tô metendo louco. Por isso que eu tô perguntando quantos que é. Vai na casa dos 100 mil, mano. Fui. É, tio. Ah, não, então, beleza. Tem nenhum trampo aí pra mim, não? Tem trampo não, mano. O único trampo que tem é esse aí mesmo, velho. Se você pegar informação e sair vendendo seus próprios negócios, velho. É, nós então, valeu. Valeu, valeu. Vai lá, mano. Deixa que eu furo esse pneu seu, mano. Mete o pé. Tomando meu tempo aqui, caralho. Vai, vai, tio. Vai. Mete o pé. Vai. Ele jogou areia em mim, mano? Nossa, parecia que ele tinha jogado areia em mim, velho. Eu juro pra vocês que eu ia dar uma rajada nele. Só que eu tô com o facão, velho. Se tivesse carro na mão, ia dar uma na cara dele, mano. Cadê o cara? Tá demorando pra caralho pra voltar, tio. Calma aí, velho. Vou dar um corte de novo aqui, mano. Os caras tão demorando pra voltar. Calma aí. Deixa o cara chegou. É, mano. Ele ia fazer uma parada. Agora ele ia fazer outra, velho. Não tem dia essa dele agora. E esse carro é de vocês, velho? Que que é? O carro que entrou é de vocês? Calma, onde que ele foi? Pra onde que ele foi? Qual que é o carro? É a outra rua, é um Conezeg. Conezeg? É onde? Deixa eu ver aqui. Como assim, velho? Quem é esse cara aí, tio? Quem é esse mano aí que tá com esse carrão aqui, velho? Vai, irmão. Desce aí, caralho. Desce a porra com esse carrão aqui, mano. Desce aí logo, irmão. Pera aí, eu pular aqui que eu não lembro. Quem é tu, irmão? Sou morador aqui, pô. Que morador? Qual que é o seu nome? Zé Felipe, pô. Zé Felipe, irmão. Tá com esse carrão aqui, tio? Eu ingressei ontem e comprei um barraco, hein? Você comprou um barraco ontem aqui, irmão? Ontem? É, pô. Com esse carrão aqui, tio? Não, isso é, velho. Andando no barro com um carrão desse, irmão. Deixado você entrar aqui? É, eu vim no barraco aqui, pô. Você vem no barraco aqui, né, mano. Pode ir creitando. Vira aí, mano. Deixa eu só dar uma revistada aí, mano. Vou dar uma revistada aí, pô. Meio estranho, hein, mano. Escuta meu nome aí, tá entendido. E qual que é o seu nome? É, Zé Felipe. Zé Felipe? Isso. Zé Felipe, pode crer, mano. Zé Felipe. Eu acho que eu já ouvi essa porra desse nome, mas não tô lembrado, mano. Zé Felipe. Não, irmão. Estranho, hein, mano. Com um carrão desse aí. Que que é? Você tá vindo pra cá? Aventura, mano? Você quer aventura aqui? Não, eu tô tentando fazer uma graninha aí. Tentando fazer uma graninha com um carro desse aí, mano. É, pô. Trabalho de Uber também. Nossa, trabalho de Uber com esse carro aí. Sim. Pode crer, pode crer, pode crer, mano. Tô tá tranquilo então, velho. Vai lá, pode continuar aí, mano. Seu trampo, é. Mano, sei lá. Pra mim não faz sentido isso não, tá ligado? O cara tem um carro daquele que custa uns 2 milhões em porrada. Deixa nos comentários pra mim. É normal um cara ter uma Ferrari, tá ligado? De 2 milhões e tá ali na favela? Eu acho que não é, mano. Eu acho que não é normal. Nem é porque eu tô falando que tem quem mora na favela e não pode ter. Eu falo que se o cara tem dia pra comprar esse carro, ele compra uma casa melhor, tá ligado? Não que na favela não tenha, mas eu acho que os caras saem, mano. Mas tá de boa. Cadê, cadê? Cheguei, cheguei. Vou pegar o negócio aqui. Não sei quem é aquele cara não. Dizem que mora aí, né? Fazer o quê, né? Vou te passar logo 70 aqui, mano. Vambora, vambora. Entregar o nosso último produtinho ali no carro ali do cara. E já vão logo fazer um negócio lá. Vai ter que levar lá pra baixo, velho. Esse cara não pode ficar sem coisa aqui não, velho. Já dá o 260 aí, né? Dá uma somada aí. Correto, fechou. 260, né, mano? Então tá tranquilo. Você vai conseguir transportar essa parada, mano? Já tô tudo no esquema. Já tá tudo no esquema? Então demorou. Você vai me atualizando no celular, hein? Pô, chega aí com o guincho aí, por favor. Ah, você vai conseguir guinchar esse carrão aí, velho? Claro, pô. Ah, isso. O cheiro aqui não vai dar pra usar mais, não, velho. Pode crer, pode crer. Bom, bom assim. Eu usei ela pra fazer aquela fita lá hoje, que eu falei com a Tu. Aham. Aí os caras já marcou ela. Eu comprei essa aqui pra fazer só essa fita agora. De boa, de boa. Deixa eu resolver o negócio ali. Beleza, vou encostar ela ali na outra rua ali. Tranquilo. Aí, deixa o cara coisando aí. Deixa eu ver quem é esses idiotas aqui. O barraco era na rua. Fala aí, fala aí, fala aí. Fico na rua da frente aqui, tá ligado? Falei, falei. Qual o problema? As coxas tá fodido na minha mão, irmão. Que que deu? Me deixou duas horas presa lá. Como assim? Por quê, irmão? Fiquei duas horas presa, meu filho. Dois. Mais de noventa anos aí, tá ligado? E por quê, mano? Ah, desacatei. O cara chegou atirando no meu carro, tá ligado? Lá no hospital, Praga. Tava conversando no radinho com o mano ali. Falei, passa, passa. Aí eu fui e continuei vindo com a minha moto. Chegou lá, entrei no meu carro. Fala, não, eu entrei no meu carro. Ele já deu tiro em mim, meu filho. Falei, ah, não, esse cara tá me tirando. Eu já fui no impulso, tá ligado, velho? Tava estouradão, já eu já xinguei. Só tem um parco. Vai se foder, cara. Ah, pode crer, pode crer. Vai se foder. Falei um tanto de merda, velho. Esse cara tá atirando em mim faz tempo já, velho. Esse PM tá folgado demais. Pode crer, pode crer. Sabe o nome dos caras? Qual o nome dos caras? Eu sei. É Brenda, a PM. Eu não tenho informação dele. Como é que é o nome do cara? Brenda. É mulher? É mulher, Brenda. E onde que ela mora, você sabe? Ela é namorada do... Acho que é delegado da PRF. Ou é... Era, né, no caso. E você sabe onde que eles moram, mano? Mora no condomínio ali em cima, tá ligado? Condomínio? O amigo meu que sabe tudo deles. É um amigo meu que sabe tudo. Então passa essas coisas pra nós aí, caralho. Eu tô sem celular, velho. Eu tô sem celular. Eu tenho que comprar um celular. Demorou. Passa as informações aí, pô. Onde que o cara tá? Onde que mora certinho, mano? Vou pegar ela, meu filho. Vou mandar foto ainda. Vou falar. Eu falei no disco, ameacei eles na frente do delegado. Pode crer. Aí meteu louco, mano. Mas tá tranquilo. Quem é esse idiota aí, mano? Pega pagar de folga, não conhece a gente, pô. Calma aí, deixa eu ver quem é que é. Quem é tu, irmão? Vamos lá, meu filho lá, ali. Vai lá. Opa, doutor. Fala. É, deixa eu te falar. Hã? Eu comprei uma casa aí. Hã? Uma comprei de morador aí. Hã? Aí eu tenho que passar as informações aí pra vocês, né? Comprou de morador? É. Mas aí, antes ele viu com... Não sei se é chefe de vocês, sei lá. Alguém de vocês. Ele viu antes, né? Não sei não, essa parada aí. Qual casa que você comprou? Casa que é a que eu te levar? Bora lá, bora lá. Não sei dessa aí não, tio. Vambora lá, mano. Pra parar de comprar a casa dos outros assim, dá pra dar ruim, mano. Qual que é ela? Vambora, vambora. Quero ver a casa que esse idiota comprou aqui, mano. Mano, o cara tem informação da polícia. É bom ter, velho. Essas informações, velho. Você é louco? Quanto mais, é melhor. Vê com esse carro aí. Essa aqui, doutor. Deixa eu ver, deixa eu ver. Essa casa aqui, mano? É, essa aí mesmo. Aí tem que ver, hein, mano. Ô, tem alguém no rádio aí? Eu tô aqui. Tem um cara que falou que comprou a casa com o cara aí e agora ele quer passar a casa pro nome dele. Como é que funciona isso? Não, já tá no nome dele. Nossa, ele tá pra casa com o cara? Ele falou que já tá no nome dele aqui, a casa. Só que eu tenho que passar informações aí. Ele só tem que passar informação pra nós. Existe essa porra? Ou tem que dar uma dagada na cabeça dele aqui logo? Aí é você que desenrola aí. Pode crer, pode crer. Sem gastar bala, pode ser adaga mesmo, né? Acho que pode. Se preferir é até uma pedra. Pode crer, mano. E aí, mano? Como é que ela vai funcionar? Quem era esse cara que te vendeu essa parada? O cara de Murilo, mano. Murilo? É. Ah, mano. Não sei dessa parada aí, não. Passa esses dados seu aí. Vou dar de uma colher de chá, mano. Você nem pagou ainda. Como é que você comprou a casa que você nem pagou ainda, mano? A parada. Então, foi uns dois dias atrás. É, mas você tem que passar 15 mil pra mim, hein? Tá ligado? Por causa do aluguel, né? Que você comprou a casa. Caso você queira adiantar o aluguel, tá de boa. Mas quanto tempo tem isso aí que você pegou a casa? Dois dias já. Então, dois dias. Tem que passar 15 mil, mano. Fala aí. Fala seu nome. Diogo Ferreira. Foi passaporte. 6162. RG. 44. Ixi, olha quem chegou. Z1. I. Vai, mano. Faz o seguinte. Passa... Calma aí, calma aí. Ô, irmão. Acho que é lá na frente lá. Caminhão lá. Lá na frente lá. Aí, você passa por 25 aí. Descartável aí. 25. Sai daí. Sai daí da rua aí, mano. Sai daí, idiota do caralho. É Tonhão? É, desfiquitíssimo isso aí, mano. Aí, tá de boa. Tá de boa. Tá registrado aqui. Aí, toda semana. Toda semana eu vou pagar 10 conto, mano. 10 conto. Demorou, demorou. Vai lá, vai lá. Valeu, valeu. Tô entendo louco aí, mano. Ih, o cara vai levar as paradas agora, mano. Mano, ele vai guinchar esse carro gigante, velho. Tá porra. Ô, esquisito. Onde que tu tá? Eu tô aqui na rua do outro lado aqui, mano. O cara vai guinchar o carro aqui. Vem no bar aqui, mano. O cara vai passar limpo. Vai fazer? Ah, aquelas limpo. Calma aí que eu já vou descer aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. E aí, mano. Tá tudo tranquilo aí? Quebrou o carro. Pois é. Parou o carro. Isso não esquece. Pode crer, pode crer, mano. E se gravar bem pra depois você passar pro resto aí da galera. De boa. Calma aí, rapaz. Tá de boa, tá de boa. Deixa aí, resolveu. Boa. Tá porra. O tamanho desse carro ficou agora, mano. Oi? Caralho. O tamanho disso, velho. Pois é. Boa, boa, boa. Come certinho na caçamba. Boa, boa, boa trabalho aí, mano. Mais uma remessa indo lá pra baixo, mano. Mais uma remessa, mano. Depois tem que resolver lá que tá dando um treto lá embaixo isso aí, velho. Deixa eu pegar a informação, calma aí. Olha os caras passando, olha os caras passando. Falou. Leva a carga, mas volta com a minha grana, tio. Leva mais alto com a minha grana. Cadê o cara aqui pra passar a informação? Ô, mano. Você consegue botar no GPS onde fica essa casa? A casa tem que pegar a localização com ele exato. Ele que foi nela, tá ligado? Aham. Aí eu só sei que é nas mansões. Mas fala o nome do pessoal. É Dudes o nome dele. Dudes o nome do policial? Que policial é esse? Federal. Federal, aquele, ó. PRF, Federal. Eu tenho uma foto dela também. Tem uma foto dela. Tem um mano que sabe tudo dela, velho. Sabe tudo deles, mano. E qual outro? Nome da mulher? Tem uma foto dela também, tá ligado? Deixa eu ver se o meu mano aqui que tem essas informações certas, tá? Do barraco dela. Ela tá furotinha. Ela é o quê? Ela é polícia de quê, mano? Você sabe? Ela é polícia da Pemesp. Como é que é o nome? Pemesp que ela é. Pemesp? É, a normal, pô. Porra, é da polícia militar. É da militar, pô. Normal, Pemesp. De boa, de boa. Essa localização você não tem, então, não, né? Não tem. Deixa eu ver se eu consigo com o meu amigo, velho. Ele já foi na casa dela, velho. Sabe onde é que ela mora e tudo. Pode crer, pode crer. Eu sei que tem... Eu não tenho certeza. Já vi ela num hotel, tá ligado? Ali num hotel. Tô ligado. Perto do banco. Perto do banco. Isso. Tranquilo, tranquilo. No dia que eu vi que eles terminaram, tá ligado? Faz o seguinte. Tenta pegar essa informação e depois você volta aí que a gente dá até uma grana aí, mano. Pega certinho de que mora, tá ligado? Que eu tô ligado que eles brigaram, tá ligado? Eu tava em cima de um hotel lá, mas meus manos lá, ia meter uma fita neles, tá ligado? Entendi. Aí escutei ela falando que tinha terminado com ele, traga uns bagulhos assim. Pode crer, pode crer. Tava tentado nada. Aí ele falou assim que ele tava doido pra matar esse cara também, o meu colega. Que ele tava querendo pegar ela e ele tava... Pode crer. Faz o seguinte, então. Tenta pegar essa informação pra mim. Tá onde mora certinho que eu dou até uma grana, mano. Demorou? Já, é. Deixa eu ver só o que tá acontecendo ali na frente ali, é nóis. Deixa eu ver esse idiota aqui em cima aqui. Fala, irmão. Fala, 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 mano. Eu, hein? Sou morador ali. Você é morador? Então por que você tá com a mão pra cima, caralho? Ué, tu já veio tudo afobadão aí? É, volta aqui, irmão. Você tá dentro pra quê, irmão? Eu te revistei, fala o seu nome. Meu nome é Edson. É, Edson? É. Conhece algum Edson aqui, mano? Que mora aqui? Vou perguntar aí. É pra cá. Não, ninguém respondeu não, irmão. Ué, vamos ali então. Tá bom, tu responde aí, cara. Entra num carro e vai lá. Pode ir. Deixa eu achar essa bola. Eu já tô mal e dá uma dagada, irmão. Os caras tão putos, mano. É o segundo que fica puto, velho. Caralho, chega todo ignorante pros caras. É lógico que eles vão ficar putos, né, velho. Mas é brincadeira, é lógico, né, mano? É só de brincadeira. É só pros caras ficarem putos mesmo. E aí, como é que foi o transporte? Até aqui tá de boa, né? Tá aqui na Bênis. Agora nós só vai... Ele só vai tirar o set e ele não vai cair pra dentro lá pra guardar os bagulhos. Ah, pode crer, pode crer. Quando eu terminar de guardar, eu vou dar uma descida lá naquele local lá, hein. Já tô indo aí pra ver como é que tá o negócio. Demorou? Demorou. Valeu. Vambora lá, guys. Tô na escuta. Na escuta, sumiu, caralho. Porque eu tô aqui na cadeia, mano. Como é que você tá na cadeia falando comigo? Beleza, hein. Idiota do caralho. Fui pra cadeia também, mano. Tomar um zé. Pega a fuga aqui, né? Deu lá, ô? Sei. Tá, aí me pegaram aqui agora com o pilão integral que separaram pra ele. Aí tinha a PM lá e não sabia que eu tava procurado. Ele falou que tava procurado por causa disso agora. Nossa, você tava procurado por causa daquela fuga que a gente deu ali? É, que nós caiu lá no final, né? Nossa, mano. Aí meteu o louco, hein, velho. E como é que eles sabiam que era você, mano? 15 coisas aqui só, mano. Não, mas como é que eles sabiam que era você, aquela fuga? Que eles pegam a placa da moto e a moto era minha, certo? Ah, não. Não. Na verdade, né, não é? A moto não era sua, era minha, não. Não, era de ninguém aquela moto. Aquela moto tava clonada, porra. F vermelha? Não, XT, XT. Aquela moto tava clonada, mano. Aquela moto que a gente deu fuga. Tá doido, porra. Mas tá onde, mano? Lá no local, lá embaixo, na Grove, lá? Ah, se tu... Cês tão onde? Fala pra mim. Cadê? Como é que cês tão na cadeia? Cês tão falando comigo, idiota? Porque eu acho que eles deixaram o rádio comigo. Nossa senhora. E o idiota Patatio tá preso também? Ah, ué. Eles deixaram o rádio, roupa, comigo. Tá com o meu celular aqui. Como assim, mano? Aqui é tudo burro, cara. Mas assim, mano. Os caras, cês tão na favela e deixaram... Só falta... E os caras, deixa que é eles armados lá, juntos. Meu Deus, mas essas cadeias não tem torre que bloqueia sinal? Sei lá. É, se eu tô falando contigo, é porque eu não tenho, né? Sei lá, mas às vezes cês são burros. E às vezes cês nem inteligentes são tão burros, tá ligado? Mas faz o seguinte, mano. Tenta deixar o sabonete cair no chão aí, seus cabaços do caralho. Como é que cês tão pegos com a polícia? Mano, do nada tinha 25 metros embaixo da minha moto, velho. Nem eu sabia que foi do falso, mas... Foi do falso aí, mano. Eu tava esperando o mecânico de boi, eu nem dei pra que parar disso entre o lugar. E do nada o cara falou assim que tem 25 metros embaixo da moto. Que porra é essa, mano? Se fosse você, eu denunciava eles porque eles forjaram, hein? Acho que eles te forjaram, hein? Eu te forjaram, forjaram, forjaram. Vou processar. Cê foi forjado, exatamente. Cê foi forjado, mano. Eu vou... Eu vou lá embaixo, lá, calma aí. Bom, e antes de terminar, mano, deixa eu dar uma mexida no meu cabelinho aqui, tá ligado? Porque fica estranho. Eu fiz a ação hoje, quem reparou, meu cabelo ficou meio que amostra, velho. Ficou meio que amostra ali atrás. Vai que o cara, tá ligado, identifica aquele cabelinho. Vamos fazer uma coisa diferente, né, mano? Vamos... Vamos voltar ao padrão. Deixa eu tirar essa touca do cara aqui, calma aí, né, mano? Não sei, alguém tá me ligando agora, mano. Falei, falei. Falei, eu tô aqui no local, você tá por aqui? Já vou descer aí, rapidinho. Só vou lá passar uma cabeleireira aí e já tô aí, né? Fechou, daí cê dá um salvo, vou dar um 10 ali na mecânica ali. Demorou, demorou, já tô descendo. Porra, deixa eu cortar meu cabelo, caralho. Os cabelos feios da porra aqui, velho. Caralho, cê ficou maneiro, hein, mano? Ó, o rosão, velho. Caralho, cabelo rosão assim, velho. Pô, ninguém ia bater de frente comigo não, tio. Com o cabelão rosa, hein, mano? Bigodinho amarelo, cabelo rosa. Vai ficar assim, mano. Agora eu gostei, velho. Agora o cabelo ficou bonito, mano. Tá, porra. Agora sim, mano. Agora ficamos destacáveis, tá ligado? Deixa eu ir lá embaixo lá, ver o local lá rapidinho antes de terminar, mano. A gente terminar, deixa eu ver como é que tá funcionando lá. Ver como é que os caras tão ficando lá embaixo. E aí, no próximo vídeo, eu vou ver o que a gente vai fazer, mano. O próximo vídeo tem umas paradas, tem que fazer ainda também. Tem que ver aquele negócio da informação. A gente vai ver a casa do policial lá, tá ligado? Porque o cara vai passar a informação. Tem um monte de coisinha, devorou? Deixa eu ir lá na parada lá, rapidão. Ah, o outro me procurando. Me procurando, metendo louco. Nem viu, nem viu, tio. Tá assustado aí, cara? Conseguiu pegar a arma aí? Os caras tão metendo doido, pô. Cuidado, cuidado aí, mano. Só tá você agora? Não, tá o outro ali fora. Eu falei pra ele esperar ali pra ver se tava de máscara e chamar ele. Ah, tô de máscara aqui, mano. Tá de boa, o cara nem vem, tá ligado? É, tem a calma, mano. Quando tiver, não é pra vir, mano. Aí, aí. Pode continuar vedendo aí, mano. A gente tá por aí, tá ligado? Se acontecer alguma coisa, a gente volta aqui embaixo, aqui, mano. Acho que você tá com o telefone, pô. Você tá com o telefone na orelha. Não tô com o telefone na orelha nenhum, não, tio. Tá doido? Ah, sim. Tá metendo no doido, pô. Eu tô com o telefone não, mano. É o seguinte. Vai, pode começar a vender aí. Se der qualquer coisa, você me dá o toque no celular. Fechou. Tranquilo, tranquilo? Tá de boa, tá de boa. Ô, e daí? Daquela parada que que deu lá? O cara chegou falando que nós que mandou o cara ir lá? É, então. Vou resolver esse negócio aí. Ainda nem sabemos quem foi que mandou lá em cima, lá. Tem que ver. Às vezes pode ser alguém querendo armar pra nós aí também, tá ligado? Não, pode ser, pode ser. Mas eu vou dar um jeito nisso aí, pra ficar tranquilo aí. E sobre o celular de vocês aí, só tô esperando o chefe aparecer lá, que a gente ia resolver isso aí também. O dinheiro lá. De boa? Daí, eu vou continuar com o mesmo esquema, tá ligado? Eu vou vender aqui, mas se os caras chegarem e perguntarem a informação, eu vou falar que a informação é lá com vocês, né? Pode crer, pode crer. Tá tranquilo, tá tranquilo. De boa? Vou vender aí, vou vender. Terminar aí, tem mais lá. Beleza. Valeu, valeu, valeu. Grande coça aí, irmão. A porta tá aberta, velho. Vambora, vambora. Tirei a máscara aqui. Aí, mas tá tudo certinho agora, mano. Tá abastecido, os caras vão meter o louco aí de novo. A gente tá querendo expandir, só que a gente precisa de produto. Lá tá tendo pouco, mano. Eu falei pra eles, que isso aqui dá certo. Tem que ter muito produto, que aí vai ter muito dinheiro, velho. E tem que ter arma também, velho. Tá muito fraco, velho. Os caras não tão tendo dinheiro, tô tendo porcaria nenhuma, velho. Então tá dificultando muito essa parada aqui de baixo, velho. Eu tô tentando ao máximo aqui, demorou? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, valeu, falou. O vídeo de hoje foi mais ou menos, né? Mas tá tranquilo. Valeu, falou e fui, mano. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho